Olá pessoal e bem-vindos novamente às nossas videoaulas hoje vamos falar de um argumento que estão me perguntando bastante nas redes sociais e por isso quise fazer essa videoaula ou seja como se calcula o preço de uma reseta como podem ver eu já aqui escrevi uma reseta base digamos padrão ok para entender como se calcula o preço de uma reseta agora tirando os parametros nutricionais que a gente precisa para o balançamento a primeira coisa que temos que fazer uma vez construída nossa reseta será ver no ingrediente por ingrediente o custo agora que quer dizer isso aqui temos 545 gramas no in 1 kg sempre in 1 kg 545 gramas de leite integral 200 gramas de creme de leite ao 35 porcento leite um pouco desnatado 55 gramas saccharose 100 gramas destrosi 65 maltodestrina 30 liga neutra 5 gramas ok então essa é a nossa reseta agora agora aqui do lado eu colocarei os preços ou seja leite 3 e 50 litro creme de leite 18 reais um pouco desnatado 14 reais um chilo saccharose 12 e 50 agora é claro que cada um terá seus preços dextrosi 6 e 50 maltodestrina 4 e 80 por exemplo e liga neutra colocamos 50 reais um chilo ok então cada um o preço dele agora como fazemos para calcular o preço da nossa reseta são praticamente todas as regras dos 3 ok que significa isso eu vou fazer só a primeira de regra dos 3 porquê porque então qual é a operação é 3 e 50 nesse caso 3,50 multiplicado 545 gramas dividido mil e essa operação temos que fazer por cada ingredientes ingredientes que a gente colocou porque porque a gente estabeleceu um preço por quilo então por mil gramas e colocamos nesse caso 545 gramas nesse caso 200 etc 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 agora agora com a ajuda de uma calculadora vamos fazer essas operações ou seja 3,50 multiplicado 545 dividido mil e esse resultado 1,90 será o custo em reais de 545 de 545 gramas de 545 gramas de 545 gramas de leite ou seja o leite na minha reseta custará quanto o real e 90 então 1,90 gramas de 545 gramas de leite ou seja o leite na minha reseta custará quanto o real e 90 então 1,90 gramas de 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 1,90 do creme de leite nessa receita R$ 3,60. E depois, leite em pó desnatal, R$ 55,00, que é a quantidade em gramma, multiplicado 14, que é o preço ao quilo, dividido em 1.000. E me dará R$ 0,77. A mesma coisa pela sacarose. Nesse caso, seria R$ 2,50, multiplicado 100, dividido em 1.000, mas é R$ 0,25. Então, são R$ 0,25. Dextrose, R$ 65,00, que são as grammas, multiplicado R$ 6,50, que é o preço ao quilo, dividido em 1.000, me dará R$ 0,42. Malto destrina, vamos ver. R$ 4,80, preço ao quilo, multiplicado 30 gramas, dividido em 1.000, R$ 0,75. Teremos R$ 0,14. E, por último, a nossa liga neutra, repito, R$ 50,00 o quilo, pode ser mais ou menos, isso, repito, depende depois de quanto vocês pagam o produto. R$ 0,50, multiplicado 5, dividido em 1.000, e me dará R$ 0,25. Agora, é só sumar essa coluna, top. Será só sumar essa coluna, o resultado R$ 7,31. Ou seja, 1 kg dessa receita me custa R$ 7,31. R$ 0,50, multiplicado R$ 0,50.